Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de números científicos e números grandes no Excel. Vamos falar do aspecto da formatação desses números. Como que você pode fazer isso no Excel? Vamos entender na prática? Então vamos planilhar na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Vamos falar pessoal um pouquinho dos números científicos no Excel. Por que a gente utiliza números científicos no nosso dia a dia? Muitas vezes é para representar unidades extremamente longas. Por exemplo, imagine a distância aqui da Terra ao Sol. Ah professor, anos-luz, não tem problema. Mas muitas dessas representações acabam utilizando números que são na notação científica. científica no Excel, tá? Então como que você faz esse formato no Excel? Esse é o tema de hoje, tá? Falando nisso, alguém escreveu errado na minha planilha aqui, ó. Dotação, não é dotação não. É notação científica, tá? Vamos lá. Então o que que acontece? Notação científica é algo que vai pegar um número extremamente grande, transformar em potência de 10 para transformar em um número pequeno para melhorar sua visualização. No Excel, a notação científica, ele faz isso daqui, ó. Veja, por exemplo, mil. Eu tenho um e, que seria a representação do científico, mais três. O que que esse três é dez elevado à terceira? Dez vezes dez vezes dez, que daria mil. Então um e mais zero três quer dizer o quê? Um elevado a dez, mais dez elevado à terceira, que daria mil. Tudo bem? Então isso, pessoal, que eu tô mostrando pra você, é apenas alguns comentários sobre o que que vem a ser um número de notação científica no Excel. Os números grandes. Mas muitas vezes você tem um número grande e precisa depois exibí-lo no Excel. Aqueles números acima de quinze dígitos. Aí eu vou ensinar pra você também uma sacada da parte de formatação no Excel pra você fazer ali a visualização, tá? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link está na descrição e lá no nosso primeiro comentário fixado. Além do que, você conhece já um pouquinho do nosso canal? Se não conhece, olha só, é bem simples. Clica no botãozinho de inscreva-se, clique no sininho pra ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova no Excel. E daqui a pouquinho eu vou trazer mais um recado pra você. Bom, pessoal, o que que a gente vai fazer? Vou pegar aqui a planilha dois, que ela tá zeradinha pra explicar passo a passo, tá? Essa questão do dez, tá? Só pra você entender bem, ó. Dez elevado à terceira, ó. Isso, pessoal, representa mil. Aqui, ó. Dez elevada à quarta. Olha lá. Dez mil. Dez elevada à quinta. Opa, faltou colocar o igual, professor. Vamos lá. Dez elevado à quinta. Olha lá, ó. Cem mil. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, quando você quer transformar números em uma anotação científica, o que que você vai fazer? Tá vendo aqui, ó. Vou colocar igual. Eu vou clicar nesse número aqui, ó. Veio ele. Tudo bem? Aí, se você vir aqui, na caixinha de formatação, escolher a opção científico, ele vai já converter na potência de dez. Tudo bonitinho. Olha lá, ó. Um e mais zero três. Quer dizer que é o quê? Um elevado a dez à terceira. Não um elevado a dez à terceira. Um mais dez elevado à terceira, que vai dar um mil. Tudo bem? Aí, se eu pegar isso daqui, clicar e arrastar, ó. Olha só. Ele fez a conversão de todo mundo. Então, dez mil seria o quê? Um e mais zero quatro, que seria dez elevado à quarta. Aqui, ó. Dez elevado à quinta, dez elevado à sexta. Vamos, agora, se atentar a este detalhe. Tá vendo esse número extremamente grande? Esse número extremamente grande, você deve estar visualizando ele aqui, ó. Na parte superior, no fx, tá? Então, o número aqui, ó, que tem, se eu não me engano, quase 18 dígitos. Eu acho que tem 18 dígitos nesse número. E a potência de dez, quando você converte um número extremamente grande para a notação científica, ele vai fazer isso daqui. Ele vai buscar um arredondamento, que eu tô trabalhando com duas casas decimais. E depois, o número de dez elevado. Dez elevado a dezessete aqui em questão. Tudo bem? Agora, antes de continuar, aquele recadinho importante. Se você tá assistindo esse vídeo, olha só. A gente tem hoje, pessoal, um cupom promocional rolando no site, tá? O cupom se chama MAIS25. A gente dá 25% de desconto na formação. Mas esses cupons são limitados diariamente. Então, o que você vai fazer? Vou deixar lá fixado, no primeiro comentário, tem o link para, já com o cupom. Dá uma olhadinha nesse comentário fixado. Clicou, já vai ser aplicado o cupom. Qualquer dúvida, converse com a equipe no atendimento, tá? Vale lembrar, esses cupons são do mês de maio, ok? Agora, vamos retomar para a última parte do vídeo. A sacada é bem interessante. Nesses números que a gente tem aqui, por exemplo, acima de 15 dígitos, existe uma formatação que você pode fazer para reconhecer mais de 15 dígitos no Excel, tá? Então, o que acontece? Se eu vim aqui, olha, colocar igual, clicar nesse número aqui, olha. Ele vai apresentar esse modo, não vai? Se eu clicar e arrastar, trouxe todo mundo. Beleza. Eu vou dar Ctrl 1 no teclado, eu vou no item personalizado e aqui eu vou passar para o arroba, ok? Vamos dar ok aqui, ó. Ok. Repare que ele já fez uma conversão do tipo texto. Mas eu não quero texto, eu quero número. Quando eu clicar em número, olha o que ele fez. Acabou de fazer a conversão daquele número estratosférico. Olha que bacana. Então, a formatação, o uso do arroba, ele é bem interessante quando você quer lhe dar com números extremamente grandes também e precisa exibí-los no Excel. Lembre-se que esses números estão vindo desta coluna que está com a notação científica. Então, quer dizer, ele fez aquele resumo do número que você tinha e logo em seguida a gente conseguiu trazer esses números aqui para a nossa realidade na formatação. Aí depois é só questão de ajuste, ó. Selecionar, diminuir casos decimais. Prontinho. Se você está com dúvida de quantos dígitos tem aqui, ó. Você faz, ó, num carácter só para você ver, ó. Vou pegar aqui, ó. Ó, quatro. Vou clicar e arrastar. Você vai reparar que nós temos aqui nesse número, que é um número bem grande, nós temos 18 caracteres aqui. Bacana, né? Bom, pessoal, hoje nós falamos sobre números científicos, números grandes no Excel, falamos do aspecto da importância da formatação e trouxemos algumas dicas aí que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso Excel que me proporcionou grandes valores, me abriu porta, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito deseoso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde com ele quase instantâneo. Pessoal, eu vim aqui recomendar. Eu super recomendo. Pessoal, eu vim aqui.